Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Roger Rossato Rebobinagem, eu sou o Roger Estamos hoje para mais um vídeo aqui Mostrar para vocês esse motor aqui Que é um motor do compressor Moto 1000 2 HP Esse compressorzinho 25 litros Vou passar os dados para vocês Ele é 2 HP, motor 2 Polo 127 220 15 amperes em 127 7.5 amperes em 220 volts Ele é um motor que tem 24 ranhuras Motor 2 Polo normal Pacote de 85mm E diâmetro 68 Ele tem uma principal aqui Passa 6, 8, 10, 12 2 grupos de bobina 3 espirro no passe 6 18 espirro no passe 8 29 espirro no passe 10 E 29 espirro no passe 12 O fio dele é 1, 21 mais 1, 22 Ligado em série Ligado em série Pode ver Aqui E aqui Saindo Saindo aqui E lá Aqui Esse motor é ligado em série Na principal Auxiliar dele também tem passe 6, 8, 10, 12 Dois grupos No passe 6, 8, 10, 12 18 espirro no passe 6 28 espirro no passe 8 38 no passe 10 E 38 espirro no passe 12 O fio é 1, fio 20 A observação desse motor Eu quero Estou gravando esse vídeo É que ele é partida dividida Ele tem 2 capacitors De 75uF por 250V E no caso eu estou utilizando Um de 70 E um de 80 Está na mesa E a ligação dele é essa aqui Auxiliar dele Está sendo ligado Uma ponta direta com 1 O início dela com 1 E o final com 4 E as séries são feitas Do 3 para o capacitor Entrando de um lado Num polo da bobina Auxiliar de uma bobina E o outro Feito série com o capacitor também Entrando no outro polo da bobina Aqui e indo para o 2 Saindo do polo da bobina Entrando no capacitor Saindo do capacitor e indo para o 2 Então ele tem que ser ligado Com 2 capacitors E a ligação aqui Então fica assim Como eu falei Aqui eu tenho o cabo número 1 Que pega esse lado aqui da bobina Auxiliar O número 2 Está aqui Sai um fio para um dos capacitors E outro como cabo número 2 Aqui É o outro capacitor Tá Aqui eu tenho o fio Que entra no capacitor Esse fio aqui Com o que sai do 2 aqui Que está marcado com cinza São os fios que vão em um capacitor E no outro capacitor Vai um fio Que está ligado junto com o 3 E esse outro fio aqui Eles ficam cruzados A série é feita pelo capacitor Como se fosse uma série feita pelo capacitor Para essa série percorrer De um lado no outro Tem que passar primeiro pelos capacitores Tanto de uma série quanto na outra Aí aqui é cabo número 4 Pegando o pé da bobina auxiliar aqui E o 1 pegando do outro pé Igual está aqui Igual esse diagrama aqui Dois indo para o capacitor Saindo Cruzado aqui Pode ver Vou pegar aqui para vocês verem Esses dois fios aqui Estão cruzados São os dois Vou no capacitor 2 Vou pegar aqui o outro Espera lá Aqui Junto aqui eu tenho o cabo número 2 Capacitor 2 E aqui também Capacitor 2 Se vocês errar aqui Não funciona Tem que ser bem marcadinho Seguir esse diagrama Aqui Estou deixando aí para vocês Qualquer coisa vocês dão um print Dão um pause Um vai ligado direto No auxiliar E o 4 no outro fio também Direto No início e no fim A série aqui Você pode ver que é feita Esse lado aqui Vai para o 3 No capacitor e no 3 E esse outro lado aqui Da série Vai para o capacitor Depois entra no cabo número 2 Então é mais ou menos isso aí Agora vamos terminar aqui Vamos testar ele para ver se ficou bom Pessoal a gente terminou o motor Como é que ficou Pronto Vamos montar aqui no compressor agora Testar aí E ver como é que fica Prontinho Vernizada O compressor está aqui Vou trocar o compressor Está dele também Então Vamos montar aqui Então pessoal A gente montou ele aqui O que acontece Como eu tinha falado para vocês Eu tenho o capacitor 1 aqui Esse capacitor E o capacitor 2 Os dois fios O capacitor 2 Entrando no outro capacitor Então nós temos Dois fios Lá Que a gente tinha marcado Entrando no capacitor E dois fios entrando no outro Que a gente colocou o terminal O que vai acontecer Aqui não vai caber Tem o capacitor próprio A gente adaptou O capacitor diferente A gente vai colocar para o lado de fora A gente deixou o fio mais comprido Vamos furar aqui a carcaça dele E colocar para o lado de fora Amar certinho Porque não cabe aqui Então a gente vai fazer um teste aqui Que a gente está alimentando direto Para mostrar para vocês A partida dele aqui Pode ligar de novo De novo Então vocês veem que a partida do compressor Ficou bem forte Né Então agora a gente vai Terminar de montar aqui E mostrar como é que ficou Depois de pronto E testando Pessoal Então a gente finalizou a montagem Aqui do compressor Ó Estamos com Os capacitores do lado de fora Aqui Colocar uma defletora dele Aqui da ventilação Eu estou com esse manômetro Aqui para fazer um teste Meu Né Para a gente ver como é que vai ser A pressão dele Colocamos um pressostato novo aqui E vamos ligar agora em 220V Para ver Como que ele vai funcionar Então é só ligar aqui Subir para cima Então é só ligar aqui E vamos lá 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 Se inscreva no canal. Desligou certinho. 120 PSI aqui. Então. Está perfeito. Vocês viram que a partida dele ficou muito boa. Muito forte. A corrente dele deu muito boa. Deu uma corrente bem. Bem assim. Controlada. 5 amperes aí. 5.2 né. Esse motor pode chegar até uns 7 amperes aí. O máximo aí que ele pode chegar. Então ele ficou ótimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever. De deixar o like para ajudar a gente. E ative as notificações aí do sininho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.